Para nós, esse foi um golpe de classe. Tem um termo que parece um palavrão, que é plutocracia. Governo dos abastados, dos ricos, que governa para os ricos. É isso que está acontecendo hoje no país. A gente tem um ajuste fiscal, todo em cima de quem? Do aposentado que ganha o salário mínimo, da pessoa com deficiência e idoso que recebe o benefício de prestação continuada, tirando o recurso da saúde e da educação com a emenda constitucional 95, agora eu pergunto, no ajuste fiscal qual a contribuição das grandes empresas, do sistema financeiro? Nenhum. Ninguém fala em tributação de grandes fortunas. É todo em cima do mais pobre. E um ajuste no mercado de trabalho violentíssimo. O que os senhores querem com isso aqui é redução do custo do trabalho. Em momento de crise econômica, infelizmente, o setor empresarial brasileiro decidiu que vai resolver seus problemas apertando o salário, retirando direitos. A senadora Gleis tem sempre falado aqui dos altos salários do funcionalismo público. Eu acho que ela entra no debate com muita precisão, porque não tem taxação de grandes fortunas, das grandes empresas. E aqui, senhores, parece que esse ponto está fora do debate. Os salários aqui do parlamento, do poder judiciário, do ministério público. A Gleis se dirigiu ao doutor Rodrigo Dias. Eu falo também nós, senadores. Temos dois meses de férias, senador Lobão. Eu apresentei um projeto para diminuir para um mês. Até agora não é votado. Os senhores juízes têm dois meses de férias. Agora querem que os trabalhadores dividam o seu mês de férias em três. Querem que divida em três. Tem mais. Tem mais, presidente. Você sabe que o trabalhador, quando tem férias, ele tem um adicional de um terço a mais de férias. Você sabe o que eu descobri? E ao mesmo tempo que a gente está discutindo essa reforma trabalhista, tem uma LOMAM, Lei Orgânica da Magistratura, sendo discutida no STF. Sabe o que eles colocam para férias de juiz? Em vez de um terço, é um salário a mais. Eu fiquei tão impressionado com tudo isso, doutor Gustavo, Vossa Excelência, que é juiz do trabalho. Você veja. Doutor Rodrigo, desculpe. Estão querendo acabar com o tempo de deslocamento do trabalhador. Você sabe que estão instituindo na LOMAM um tempo de deslocamento do juiz, que receberia 5% a mais do salário. Auxílio transporte, 5% a mais de salário. Auxílio alimentação, 5% a mais de salário. Olha só. Aí os senhores querem ter a figura do autônomo exclusivo. Você acaba com o 13º, férias e FGTS. Quer saber mais, doutor Rodrigo, o que está na LOMAM? Porque eu estou achando que tem um deslocamento gigantesco da realidade. Além de plano de saúde, os senhores querem, sabe o quê? 10% do salário a mais para um auxílio de plano de saúde, para o magistrado, para a companheira. E se tiver um filho, mais 5%. Ajuda de custo para mudança. Um salário a mais se faz mudança. Se tiver um dependente, são dois salários a mais. Tem de tudo. Auxílio creche. Juiz que tem filho de 0 a 6 anos, ganha 5% a mais de salário durante todo esse período. Se ele tem um filho de 6 a 24 anos, eles querem 5% a mais de salário durante todo esse período. Então, senhores, eu fiz a conta. Dá mais de 100 mil reais. Então, os senhores querem essa mudança para os senhores. E no caso dos trabalhadores, é só apertar. Trabalho intermitente. É uma loucura. É uma loucura.